Se a linguagem é a conexão do ser humano com o universo, o curso de letras é a conexão entre a teoria sobre a linguagem, a prática da linguagem e o exercício dela no nosso cotidiano. Aqui você terá o seu contato com os estudos de cultura, língua e literatura, não só do Brasil, mas como do mundo em todo, e se capacitará para a sua atuação profissional na área de editoria, de tradução e mesmo de docência de língua e literatura. Nós somos divididos em cinco departamentos. O departamento de letras clássicas e vernáculas, o departamento de linguística, o departamento de letras modernas, o departamento de letras orientais e, por fim, o departamento de teoria literária e literatura comparada. Há um primeiro ano, que nós chamamos de ciclo básico, em que o estudante é introduzido às várias possibilidades de conhecimento que vão ser oferecidos ao longo do curso de letras. Então, há o curso de introdução aos estudos literários, elementos de linguística, introdução ao estudo da língua portuguesa e introdução aos estudos clássicos. Depois desse primeiro ano, ele vai, então, escolher qual das habilitações ele irá seguir. Para isto, há uma semana de habilitações organizada pelo centro acadêmico em conjunto com os departamentos. E qual é a ideia dessa semana? É ampliar os conhecimentos do estudante em relação às suas opções. Então, cada curso vai apresentar um pouco as suas diretivas, o seu foco, o seu enfoque, o seu desenvolvimento. O aluno, então, de acordo com a sua classificação, vai poder escolher. E aí, no segundo, terceiro, quarto e, finalmente, quinto ano, ele vai poder se aprofundar nos conhecimentos de língua, literatura e cultura da língua ou das línguas que ele tenha escolhido como seu diploma, como sua habilitação. A Universidade de São Paulo tem uma frase que é No universo da cultura, o centro está em toda parte. E eu acho que o curso de letras é um pouco isso. É um pouco o centro da nossa cultura, da nossa civilização universal. Não só no sentido nacional ou estrangeiro, mas no sentido amplo de humanidade. E aí Obrigado.